E agora vamos falar de esporte. Nesse domingo a bola rolou, viu, pela repescagem da Copa da Construção. Ao todo, quatro jogos foram realizados. O Ponto do Aço venceu a construtora Impacto Construções por 2x1. Eca Construtora e Voa Nordeste ficaram no empate, sem gols. Como tinha vantagem do empate, o time da Eca Construtora garantiu vaga nas quartas de final, assim como o Gotemburgo Volvo, que empatou com o Centro por 1x1. Já o time da AGC venceu a Maracar por 1x0. Portanto, foram quatro jogos e seis gols marcados na repescagem. Partidas muito equilibradas e a Copa da Construção segue aí na sua fase super decisiva, com todo mundo bastante empenhado aí nos gramados. E agora você confere os jogos das quartas de final. Põe aí na tela do Balanço Geral amanhã. A Primaza Camel encara o Ponto do Aço. O Novatec pega o time da Eca Construtora. A TV Atalaia joga contra o Gotemburgo Volvo. E o Ravelo enfrenta o AGC. As datas e os horários dos jogos das quartas de final ainda serão divulgados.